Música Queridos irmãos e irmãs, nós vamos iniciar o tempo da quaresma. Eu queria partilhar com vocês a importância desse tempo litúrgico e falar um pouquinho também da campanha da fraternidade. É claro que a nossa liturgia já é uma riqueza e nós devemos acompanhar a liturgia, principalmente a palavra de Deus. Mas a igreja no Brasil também nos ajuda a rezar, a meditar, a refletir nesse tempo rico de conversão sobre a campanha da fraternidade. O coração da fé cristã é a Páscoa do Senhor, né? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. É assim que nós rezamos e acolhemos o querigma, o anúncio, o primeiro anúncio. Proclama que Jesus é o Senhor e que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, eu já disse isso porque o tempo da quaresma quer nos ajudar a caminhar rumo à Páscoa, a esse tempo rico e forte. Quer dizer, é essa experiência profunda que Jesus viveu e por ela Ele nos salvou. Então, a quaresma vai nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. É como se fosse um retiro que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, né? Então, olhamos para esse horizonte e procuramos caminhar seguindo a liturgia do Senhor, né? O Senhor nos quer no caminho da santidade, porque pelo batismo nos tornamos criaturas novas, somos seus filhos e templos do Espírito Santo. Há uma tradição bíblica e que nesse tempo da quaresma nós procuramos praticá-la, uma prática penitencial, né? Aliás, três práticas essenciais. Oração. A oração pessoal, mas também a oração da igreja, a oração litúrgica. A minha participação na liturgia, principalmente na Santa Eucaristia. Mas fazendo também uma boa confissão, escutando a palavra, lendo um bom livro, participando de outras orações, via sacra, por exemplo, né? Depois, uma outra prática que a igreja nos pede, que é bíblica, né? É o jejum e a abstinência de algum alimento. Eu também falo que é o cultivo da alegria, da pureza, da sobriedade, da paciência, do desapego. A igreja nos pede que façamos a abstinência e jejum às sextas-feiras, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, de modo especial. Depois, uma outra prática é a esmola, né? Que é a caridade pastoral. A prática da justiça, do amor, do perdão, da tolerância. E aquilo que eu falei, além então dessa riqueza litúrgica, que vai nos ajudando a rezar, a celebrar e a viver intensamente esse momento, no Brasil, desde 1964, nós temos a campanha da fraternidade. É um excelente instrumento que nos ajuda a celebrar a quaresma. E se há um tema atual, é o deste ano, porque fala da educação, fraternidade e educação. Olha o lema, ouçam. Fala com sabedoria, ensina com amor. Tirado do livro dos provérbios, né? E eu vou ler para vocês qual é o objetivo geral da campanha da fraternidade deste ano. Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé. Nós sempre colocamos a fé como esse elemento essencial. Fé cristã. Propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Nós temos um, nós chamamos texto base. É um texto que vale a pena ler, que segue essa dinâmica de escutar, esse mundo da educação, depois discernir e encontrar ações que possam ajudar a intensificar ainda mais aquilo que nós já fazemos em prol da educação. É o agir, né? Nós sabemos, irmãos, que uma tarefa imprecedível da educação é formar a consciência das pessoas. Muito mais do que um ensinamento técnico, que é importante, né? Mas trata-se de humanizar e personalizar as pessoas, né? O homem e a mulher. Tem um documento da igreja, Gaudium et Spes, que diz assim, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, no qual ele está sozinho com Deus, cuja voz ressoa em seu íntimo. Então, em cada pessoa, em cada ser humano, há sempre esse desejo de fazer o bem. e evitar o mal. É uma lei que Deus colocou no nosso coração. Mas é claro que nós temos que ser educados para isso, formados para isso, né? Então, como é importante a educação? Que começa lá em casa, né? Com a nossa família. O texto base fala muito dessa educação familiar, né? Educação para os valores humanos, cristãos, cívicos. A fé, ela é semeada já no coração das crianças, desde o ventre materno, né? Depois os pais vão, claro, ensinando essa importância para as crianças. E também os valores, como eu já falei. E eu proponho de vocês lerem o texto base, que pode nos ajudar bastante. E eu lembro a todos que a nossa igreja, durante o tempo da quaresma, ela nos convida a um gesto concreto. É de solidariedade. É uma oferta de doações em dinheiro. Uma coleta que nós costumamos fazer no domingo de ramos, né? Essa coleta é muito importante. Ela é sempre destinada, desde as nossas dioceses, depois também a nível nacional, para as atividades sociais. Aliás, eu quero dizer que na nossa diocese de Franca, essa coleta tem ajudado muito a Cáritas de Ocesana, que é administrada, é coordenada pelos nossos diáconos permanentes, essa coleta tem ajudado muito a manter e ajudar obras sociais que nós temos na nossa diocese e também vários grupos, pastorais, movimentos, comunidades que procuram ajudar aqueles que mais precisam. Eu vou rezar com vocês e por vocês um trechinho da oração da campanha da fraternidade desse ano, que diz assim, Pai Santo, ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permitais que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Eu desejo uma boa e uma santa quaresma para todos. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto